Fala comigo, YouTube! Olha nós aqui outra vez para um conteúdo que eu particularmente adoro, que eu amo de paixão. Talvez você nem tanto, mas se você curtir o react confidencial, tem que dar uma moral para nós. Porque a gente já explicou aqui no canal do Ali o que acontece. A gente faz o conteúdo que te agrada. Por exemplo, quando começou o canal, a gente falava bastante sobre futebol. Agora a gente está falando mais de entretenimento, está criando outros produtos. E aí esses produtos só sobrevivem se você quiser. Então, se você quiser, você tem que comentar, deixar aqui o seu like, compartilhar, principalmente escrever que react que você quer que a gente faça. A gente já fez tanta coisa legal. Por que chama react confidencial? Porque é do arquivo confidencial desse que vos fala, a Lei Oliveira, coisas que aconteceram na minha vida, na minha carreira. E a gente estava esperando, pensando também, se a gente soltava esse react confidencial, porque ele mexe muito comigo, acho que mexe com muita gente, inclusive com vocês. Porque vai falar do... Acho que do cara que foi, sem dúvida, o meu maior parceiro na comunicação, que é o Rodrigo Rodrigues. Só que eu e o Pokémon fizemos a escolha de falar dele como ele quer ser lembrado. Com alegria, sabe? Com humor, com o entretenimento bacana que a gente fazia dentro do esporte. Com uma dupla que muita gente gostou e que deu super certo na televisão. Então, hoje, o react confidencial é muito especial e eu espero que vocês também aproveitem. E é muito... Tem muito sentimento, tem muito amor envolvido, muita saudade, evidentemente. Mas a gente vai pegar o lado bom dessa história. React confidencial. Rodrigo Rodrigues. Só pra você que tá aqui no canal do Ale. Coloca aí, Pokémon, qual que é o primeiro... Pra nós sentir já como é que vem. Eu que sou pernambucana, sofri lá no Corinthians. Um monte de buriçoca, que pra vocês é chamada de pernilongo, né? Vocês não chamam de buriçoca. Pra gente, é o técnico do São Paulo, né? Muriçoca é o murici, né? É. Um monte de muriçoca. Eu fui comida lá pelos buriçocas. Eu sabia que eu não poderia falar essa frase. Você tinha que falar isso? Deixa eu sair aqui. Coalhando o programa. Eu falei a frase e eu... Concentra, concentra, olha pra mim. Concentra, olha pra mim. Vem cá. Sai do programa. Você não vai ter melhor condição. Vamos lá tomar uma água. Vamos tomar uma água. Daqui a pouco você volta. Até o amigão veio aqui te ver. Vai lá. Vai lá pro estúdio do... Maldade tá no coração de quem escuta. Parou o Pokémon. Putz, são várias coisas pra reagir aí. Primeiro, o Rodrigo era um safado sem vergonha. Um vagabundo de primeira qualidade. Por quê? Cara, disparou o riso. Disparou o riso. Não adianta. Isso já deve ter acontecido com vocês também. Disparou o riso. Não tem como voltar. Você não consegue voltar. Disparou. É mais forte que você. Disparou o meu e o dele. E aí o que acontece? Ele precisava continuar o programa. Então, esse tempo que ele pegou e me tirou do programa, foi um tempo que ele tava ganhando pra ele mesmo se recuperar. Então, ele, com essa caminhada que ele deu comigo, ele conseguiu respirar, me tirar da frente e voltar a fazer o programa. Só tem um detalhe aí nesse trajeto aí que ele fez, que é o seguinte, quando a gente tá indo, que ele tá me levando pra fora do estúdio, no estúdio lá à frente, assim, que é tudo no mesmo lugar, né? Parece que é muito grande a televisão, mas é tudo no mesmo lugar. Tava o amigão, o Paulo Soares, esperando pra entrar com o Sport Center. E o amigão é a risada mais gostosa que tem no planeta. Puta, quando eu vi, eu não voltei mais pro programa, porque daí eu comecei a ver o amigão que tava rindo, aí que eu não voltava mesmo, aí não tinha jeito. E ele, no caminho de ida e de volta, ele foi tentando se recuperar. Agora, volta aí pra ver a reação do Tironi, quem tava no programa? O Tironi e o Sorin. Na hora que ela... Porque, assim, é uma besteira, que era uma quinta série, assim, inocente. Porque quando ela fala Muriçoca, que é muito comum, Pernilongo, tudo, é Muriçoca lá pra Marcela, que é dessa região de Norte e Nordeste, assim, né? É Muriçoca mesmo. Só que a gente falou Murici. Então, é... Ah, coisa de idiota, né, cara? Mas eu queria ver a reação do Sorin e do Tironi na hora que ela fala que foi comida. Quer ver, Pokémon? Coloca aí. Um monte de Muriçoca foi comida lá pelos Muriçocas. Eu sabia que eu não poderia falar isso. Parou, Pokémon. Claro que a culpa ficou pra gente, porque a gente não se controlou. Mas olha como é que fica o Sorin e o Tironi. O Tironi, o jornalistão, tudo, pô, conceituado e pá. Trabalho agora com o Arnaldo também no YouTube, acho que é no UOL e tal. E o Sorin sempre na classe, na elegância. Ninguém aguenta, cara. Todo mundo tem uma quinta série dentro de si que não esconde jamais. Mas foi muito espontâneo, assim, foi muito irresistível pra quem tem essa mentalidade. Pode soltar, Pokémon. Acho que agora a gente vai pra outra. Só tem mais aí, né? Sai do programa. Olha lá. Você não vai ter melhor condição. E porra, lá, tomar uma água. É o seguinte, ela tava rindo. Mas depois, quando ela volta, ela já fica um pouco brava, quer ver? Até o amigo meu veio aqui te ver. Vai lá. Vai lá pro estúdio do... É verdade. Tá, vamos ao Corinthians, então. Rodrigo Rodrigues ontem não começou apresentando, então a gente tá dominado aqui. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí. Jesus. Parou. Jesus. Parou. 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 Pedi pra parar. Parou. Então, ela falou depois, pronunciou, porque teve um negócio também de... Tinha ali um mimimi mais tímido, né? Nós estamos falando de quanto tempo atrás, Pokémon? Estamos falando de muito tempo aí, tá? Cinco, seis, sete... Ah, mais... Uns oito anos atrás, sete anos. Então, o mimimi não era tão forte, mas... E a Marcela foi, se pronunciou, falou que não ficou brava. Ela só tomava... Ah, a maldade está na cabeça das pessoas e tal, mas ela não ficou brava, eu acho. Ela só deu uma cutucada e voltou e ficou tudo bem. A gente sai da ESPN, já estamos saindo da ESPN, porque isso aí foi na ESPN, o Rodrigo depois saiu pra fazer vários projetos, ele não parava quieto, né, cara? Livro, a banda, restaurante, ele sai da ESPN e eu continuo lá, daí até que a gente monta lá o BB Debate, né, que tinha o Bruno Vicari, o Homem Pericano, que está no Cancelados de Segunda-feira, eu, o Bertosi, e o Rodrigo está vivendo a vida dele lá e eu estava fazendo a ESPN e o BB Debate lá, os jogos, os piores jogos do mundo e tudo. E aí sou demitido, pra variar, e vou parar no Esporte Interativo. Quando eu vou parar no Esporte Interativo, cara, eu tentei de todas as maneiras levar o Rodrigo comigo, porque ele é o cara, né? Aliás, alguns caras que eu não contratei, evidentemente, que eu não sou ninguém pra fazer isso, mas que eu insisti muito pra ir, o Rodrigo Rodrigues e o Gui Palese também. O Gui Palese, porque o pessoal do Esporte Interativo conhecia todo mundo do Rio, a sede era no Rio, aqui em São Paulo tinham dois programas, o de entrevistas que era do André, que era semanal, e o diário era o Mais 90. E aí eu fiz essas indicações e graças a Deus deu certo, então já é a lei RR, RR e a que eu farei já no Esporte Interativo. Solta aí, Pouque. Rodrigo Rodrigues ontem. Caneca. 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 Don't play, don't play No, no, no Everybody come on the evolution What you mean to me What you mean to me Aí, Pokémon, segura O que acontece, o Rodrigo é um Era um baita do músico Um baita do músico Tinha a banda lá, o Soundtrackers E aí, assim A gente, cancelados, vocês acham que a gente Não fala de futebol, né Mas, cara, lá no Diplaca, ele levava o violão E várias vezes isso acontecia Como eu tenho essa facilidade aí Com o inglês Ele se divertia, né, cara Mas ele tocando é um absurdo Aí vocês viram a Pequeni Na mula, o Guipa, né Que fazia o programa com a gente Em várias oportunidades O Zupac, que hoje está brilhando lá Nos canais Disney, que é um profissional Incrível Que cara bom de fazer De trabalhar, meu O cara, ele é Bem informado Entende de futebol Ele é da zoeira Tudo ao mesmo tempo Porra, é um cara que É incrível mesmo O Zupac Tanto que ele se encaixou muito bem Aí no Diplaca Que era essa bagunça No melhor sentido E ele está muito bem Lá nos canais Disney Está deitando e rolando e tal E é com todos os méritos do mundo Solta aí, Pokémon Era de virada Não, como é que era? Não, não, não era de virada Dois a um Dois a um Dois a um Se sou eu que falo isso Me chamam de burro Marmota Vocês estão me desconcentrando Cogumelo, cogumelo Põe depois e sai de novo Minha caneta caiu Precisa baixar Peraí, corta pro Alê Começou, começou Ele fazia Corta pro Alê, peraí Não, 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 corta pro Alê Que isso? Ó Ele fazia bastante isso No vestiário Não é porque ele era O treinador de futebol feminino Não, não Bom dia, bom dia Masculino Não, masculino nunca treiné Só que ele pegava o sabonete muito rápido E começou a levar o sabonete líquido Aí ele pra recolher Demorava e ficava ali Lembra? O líquido é bom que você põe na mão Já se esfrega todo Ah, não Peraí O que é um charuto de carne? Parou, parou Isso aí tem muito cápita Aí é o seguinte Primeiro A zoeira A gente fica Acho que era tanta torcida que a gente tinha Pros caras falarem besteira pra errar 2x0 Ele meteu 2x0 de virada Porque também Pra quem não conhece muito do negócio da televisão Tem um ponto que fica com o apresentador Tem um programa até que deixa o ponto com os comentaristas Mas é horroroso E pro apresentador O cara Às vezes o diretor quer conversar com ele Fala, tem que ir pro intervalo Ou chama tal matéria Ou agora vamos falar de tal clube Ou agora vamos falar do assunto tal Ou aconteceu isso Então tem um ponto Então às vezes o cara tá falando na tela E o diretor tá falando no ouvido dele Mas essa aí foi a virada de 2x0 Ganhou de virada Deu a virada Tava 2x0 Que a gente adora quando ele errava E o negócio do sabonete Porque acontece o seguinte O Rodrigo Eu e o Rodrigo A gente brincava muito Ficava flertando assim Eu acho que de forma elegante Aí a opinião de cada um Flertando muito com Essa brincadeira De o Rodrigo Tá saindo do armário Não tá saindo do armário E tal Mas da bola Assim Tudo maravilhoso Então a gente brincava muito com isso E também um destaque aí Pra chinchila né Pokémon separou um trecho Que eu tô com a chinchilona Já teve o trecho Que eu tava de Fred Mercury De bigode Agora de chinchila Você vê como que as coisas Hoje tá ruim Mas já foi pior Solta aí Pokémon Aí ele pra recolher Demorava E ficava ali Lembra? O líquido é bom Que você põe na mão E já Se esfrega todo O que é o charuto de carne? Isso aí tem muito Cáfita Já ouviu falar? Isso É a música do rito Não Essa desculpa você usou Quando era picolé de carne Eu só tenho uma desculpa Eu não posso Não tem nenhuma Fazer mais que isso Na minha coisa Charuto de carne Seria o que? Tem Fala Às vezes a pessoa O pessoal não viu Na gola Faço Da pergunta Você já Deu uma dica Porque você falou Vai dar merda Óbvio Você viu o Fantástico? Não É porque você tava de costas Né querido? Nossa senhora Você tava de quê? De costas Que piadinha velha Nossa senhora Nossa senhora É ruim né? Nossa piarinha Já tá rindo então Piarinha horrorosa Eu tô rindo que ele não se tocou de primeira O que que foi? Essa piada aí Essa piada aí foi meio bosse Que piada velha Não entendi Fantástico O gabarito das piadas Sai lá terça Terça de Ele falando Ele falando assim Aí Pokémon parou É Cara O ambiente era muito maravilhoso E o Guipa Ele já tá nessa de ser burro Faz tempo Né? A gente ficava brincando Muito com isso Brincava com tudo Né cara? E do Charuto Que passou Aí o que acontece? Eu fazia o decreto O decreto Teve o seu momento Mais Acho que nem foi O auge do decreto Né? Porque o auge do decreto Foi na ESPN Por se tratar de uma novidade De uma TV muito séria E tal O auge acho que foi lá Mas o momento Mais vida louca do decreto Foi no esporte interativo mesmo E aí o que que acontece? Quando acabava o decreto O diretor Queria entrar Me matando e tal Quando acabava o decreto O Rodrigo inventou O VAR do decreto Ele fazia um VAR do decreto Então ele ia Voltava e perguntava Mas por que? Charuto de carne E não sei o que E ficava perguntando Uma por uma Para me deixar mais Constrangido E a direção Para quem não viu A direção O RH Que não tinha visto Para ele ter certeza Que viu Então o programa Era sensacional Esse cabelo aí Que inclusive Que é o que vai aparecer agora É o meu cabelo Que era o normal Antes de eu raspar Para colocar a chinchila Esse era o cabelo Vai Pokémon O cara foi eliminado ontem Bonito Lindo Maravilhoso Então a minha esposa E ele dormia com a outra moça Não beijou ela É verdade Mas me tinha um DJ Como é que é o DJ? Não! Você nunca viu o DJ? Não Fazia os grats Mas eu do Flamengo No Carnaval Você já viu o DJ? Faz o DJ Um scratch Mas o DJ não toca nada em cima O DJ é tudo embaixo Porque eu vou no filme Isso é louco Ah, nessa sexta Me chama de concreto E me deixa encher o seu buraco Porque eu não sou crise de asma Mas hoje eu vou fazer você perder o ar Então pode me chamar de telescópio Porque hoje eu vou fazer você ver estrela Porque sexo pra mim é igual a geladeira Eu ponho a carne dentro E deixo os ovinhos na porta Então vem com o bonde da família Trapo Com a irmã do Jailson A mãe do Júnior Tavares O pai do Marcelo Moreno E a esposa do goleiro Denis Eu e ele Azaia Uuuuh Estar no intervalo O povo de casa agora vai ver O que a gente faz Espera aí, Pokémon Aí o decreto, cara O... Você vê que o programa era tão louco, cara Que não era só nós dois Mas os caras compravam tanto o nosso barulho Que quando eu fazia as palhaçadas Os caras botavam um som lá em cima Tinha uns caras que botavam um somzinho e tal Então eles abraçavam muito, né? E o decreto, cara Era muito difícil Porque vocês só estão ouvindo Esse... Essa risadinha que fica Ali por fora, né? Eu tinha que olhar pra cara dos caras Principalmente do Rodrigo Que tava se matando de rir lá, cara Então pra você manter Ali o... Porque eu não lia nada Eu decorava Na minha cabeça Pra ninguém ficar sabendo E ia falando E pra manter a concentração Puta vida, cara Ah, manda aí, Pokémon Aqui Alguns trechos e tal Você tá falando sério? Só pra... Só pra... Só pra acabar o programa O que é esse finalzinho da letra, hein? É, tem que ir do Never Say, né? Never Say Goodbye Pera aí, Pokémon Primeiro Isso aí era muito ele, cara Porque o programa foi pro intervalo E aí a gente tá zoando Tá brincando Ou pré-programa também Só que as câmeras já estão ali Ele ficou Combinou com o diretor, cara Pros caras gravar Pra botar isso aí Eu dançando Aí Esse programa aí Que a gente tá vendo É... O Rodrigo já tinha Já tinha acertado Com o Sport TV Então era Meio que uma despedida dele, né? E evidentemente que Poxa, pra mim Eu tava feliz Porque ele tava indo Pra uma grande emissora, né? É... E também tava triste Que ia perder o meu parceiro Depois quem acaba Substituindo ele É o Luizinho Que virou meu irmão também O Luizinho Freitas e tal Mas aí o Rodrigo A gente já sabia A imprensa não sabia Mas a gente já sabia Que o Rodrigo Tava indo pro Sport TV Por isso que você vai entender Por que a gente tá cantando isso aí Põe aí, Pokémon Parou, parou, Pokémon Eu não quero que você vá pro Sport TV Fica aqui na casa Que vai ainda ter Alô? Parou, parou, parou Eu não quero que você vá pro Sport TV Fica aqui que ainda vai ter Que não ia acabar o programa Pega esse pedacinho de louvo aí Ele já tinha acertado Só que não podia falar Aí eu comecei a cantar Não quero que você vá pro Sport TV Fica aqui na casa Que vai ainda ter Alô? Alô? Tô aqui Já acabou? Não, não Fica, sai fora É número um ou número dois? Ai não, pô Aí realmente eu acho que A intimidade Ele pediu Vem tocar enquanto eu vou no banheiro Parou, parou, Pokémon Puta, esse aí é o Pra mim é o momento que eu mais dei risada na minha vida Mas, cara, você acredita isso? O André Renner Narrador de 80 mil Liga dos Campeões Vai com o telefone no banheiro Filmar o box Enquanto o outro tá tocando violão, cara Perguntando se é número um ou número dois Você acha que isso aí tem condição? Alguma condição, cara? Ah, não tem condição, né, Pokémon? Aí é, pô Agora, a gente acabou o programa A gente acabou de placa no dia lá Daí os caras chamavam a gente Pra fazer bastante ação interna lá E a gente ia fazer uma dessas ações aí Que é um negócio de bicicleta, sei lá Mas foi tão fácil gravar Dá uma olhada aí, Pokémon Como foi tranquilo pra gravar esse Esse anúncio aí, ó De mundo Que um ferlizado Que um ferlizado Um ferlizado Vai a parir Assistir uma jornada Você não sabe falar ferlizado? Felizado A gente começa a rir Tu para nunca mais O animal O animal sabe quantas inscrições A gente teve Que aquela promoção do El Dimond Foi um sucesso Aquela que o ferlizado ganhador Vai pra... Caramba, gente Vamos agora? Vamos Três, dois... Vou pensar no meu casamento Tela esse pé aqui na tela Põe aí Parou, Pokémon Parou, parou, parou Ai, cara Que loucura, meu Como era maravilhoso Que cara sensacional E que sintonia Ai... Era demais, cara Você tá maluco, pô A gente... Nunca foi trabalho, né? Nunca foi trabalho A gente adorava Tá junto E fazer as coisas Então... Como era muito verdadeiro Sempre foi muito verdadeiro Por isso que o pessoal gostava Não se zoava E brincava E tudo E até chegar ao ponto De ir no banheiro Tocar violão no banheiro Quando a pessoa tá no banheiro E chegar ao ponto De acontecer isso Aí que vai acontecer Nesse último vídeo aí Põe aí, Pokémon Telespec na tela Põe aí Ai, ai Ah, pareceu muito Expectativa Versus realidade Peraí Eu acho que você devia Epa Que isso? Ter colocado Mais pra trás Peraí, peraí Você tá louco? Peraí, eu tô ajeitando Você tá louco? Você tá louco? Que que é isso? Caramba de Deus Você tá louco? Peguei a xixila Hoje Aí, Pokémon Já prepara pra voltar aí Porque é o seguinte, cara Aí tem várias curiosidades Primeiro, a gente já tava no Space Já tinha saído da TNT Do Esporte Interativo E tava no Space Porque a Tanner comprou lá A televisão e tal E aí a gente não tinha mais Um canal de esportes Então todo final de programa O apresentador tinha que anunciar Um filme que vinha depois A gente ficava entre dois filmes E puta Não tinha nada a ver A gente tava perdido ali A gente não conseguia nem dar audiência Porque Ninguém que quer ver esporte Vai ligar num canal de filme, né? E aí a gente tava com o programa solto lá Avulso Então tinha que chamar o filme Por isso que ele falou Vem aí E falou a xixila E dane-se o filme, né? Outra coisa Eu já tava de saco cheio Da xixila, cara Porque realmente Isso é uma prótese capilar Foi uma ação comercial Que eu fiz Que era pra ficar um mês E já tava três meses Porque meu cabelo não crescia Então aí Nesse dia especificamente O que acontece? Eu teria que ter ido No... Fazer a revisão No dia anterior Porque você tem que fazer De uma em uma semana Dependendo da tua atividade física Do quanto você transpira e tal E eu já tava dez dias Sem fazer o meu negócio E no dia que era pra fazer Na quinta-feira É... Eu fui jogar futebol Então não só Eu não fiz a manutenção Como ela ficou ainda mais suada Ficou mais debilitada ainda E aí eu... Quando eu fui pro programa Na sexta-feira No dia seguinte Quando eu acordei A xixila tava do avesso Aí eu e a maquiadora Tentamos dar um jeito Mas assim Ela nunca foi tão... Ela não era tão ridícula assim Vocês viram aqui no... No react Teve outros lances Que eu tava de xixila Não era assim E aí ainda mais dia de decreto Então todo mundo comentando isso Quando chegou no último intervalo Eu falei baixinho pro Rodrigo Tampei o microfone assim Falei Pô, precisamos reverter isso Vamos tirar a xixila Eu pedi pra ele Tanto que você vai ver duas coisas Agora nesse replay Primeiro Que eu não seguro a mão dele Que eu ponho a mão na mão dele Mas não seguro Que eu tava combinado Pra ele tirar mesmo E outra coisa Que é maravilhosa O Mauro Betting Que usa uma xixila Sai correndo Com medo do Rodrigo arrancar dele também Que maluco, cara Põe aí, Pokémon Que colocado Vai cair 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 Põe a mão Põe a mão Põe a mão Peraí Eu tô ajeitando Você tá louco Você tá louco O que que é isso? Caramba de Deus Você tá louco Olha lá Peguei a xixila Olha o Mauro saindo Isso aí, cara Isso aí foi pra todos os programas do mundo Tipo Como tinha aqui Pra quem é mais antigo Tinha o Top 5 Do CQC Na Bandeirantes Todos os programas Que tinham alguma coisa parecida com isso Botou isso aí Tipo Os piores momentos Top 5 E tal Olha lá Ele sai com o meu cabelo na mão E o Mauro O Mauro Beto sai correndo Aquilo maluco, cara E aqui, ó Tá vendo? Eu não seguro a mão dele Peguei a xixila Hoje Isso é demais, cara Isso aí é Momento mágico da televisão Tá louco Ai, ai Olha O React Confidencial De hoje Foi o mais emocionante Da minha vida Porque Esse cara Eu devo Praticamente tudo Na minha vida profissional Pra esse cara Esse cara Me ensinou Me desensinou Que é o bom De fazer TV Desensinar E se em algum momento Da minha carreira Eu tive Algum brilhareco Foi por causa dele, cara Porque ele Era um parceiro Muito generoso E é um cara Que levantava a bola O tempo todo E que Tá louco Fez muita diferença Então a gente Então a gente tem que Lembrar com saudade O amor Continuou mesmo E só agradecer Porque esse cara Ter entrado na minha vida Realmente foi Uma coisa muito especial E ter vivido tudo isso Ao lado dele Foi uma honra E um prazer enorme Vocês viram Enquanto a gente Deu de risada Espero que vocês Também tenham se divertido Porque esse foi O React Confidencial Rodrigo Rodrigues Obrigado, RR Valeu, galera Tamo junto